Onde está vindo em maquina, a dança no fim de o pé Onde está vindo a ti, na casa dela, a esposa de Deus, o meu peça Onde está vindo, o meu peça, o meu peça Pois chegando lá na festa, o meu amido, o meu peça E o meu peça, o meu peça, o meu peça E o meu peça, o meu peça, o meu peça Onde está vindo, o meu peça, o meu peça Onde está vindo, o meu peça, o meu peça, o meu peça Onde está vindo, o meu peça, o meu peça, o meu peça